E agora em Manaus eu vou mostrar pra vocês o casarão histórico onde morou o rico comerciante português J.G. Araújo no Largo São Sebastião, que foi restaurado para eventos. Quem vai dar maiores detalhes é a empresária Cláudia Mendonça, que conversou com o nosso repórter voluntário Miguel Zim. É com você, Miguel! Bom dia, Weiser! Hoje vamos falar um pouquinho de história. Nossa Manaus é cheia de história. Eu estava passando aqui pelo centro da cidade e encontrei um casarão antigo, que hoje está sendo reestruturado, reformado, justamente para atender a população. E quem encontrei? Cláudia Mendonça. Cláudia Mendonça, que conhece muito bem de turismo, vai me ajudar um pouco a falar da história desse casarão. Bom dia, Cláudia! Bom dia! Oi, Weiser, tudo bem? Olha que surpresa! Bom, a Cláudia Mendonça é uma apaixonada pela cidade de Manaus. Ela nunca saiu do centro da cidade, sempre curtindo esse centro maravilhoso. E assim, eu decidi na minha vida fazer um projeto, busquei investidores, e a gente começa a resgatar umas casas antigas e dar um destino a elas e devolvê-las para o centro histórico de Manaus. E aqui no centro tem muita casa antiga bonita, né, Cláudia? É verdade. Eu espero, sinceramente, que várias pessoas se juntem a mim, né, que tenham uma boa ideia. E assim, a gente consiga... Resgatar um pouco dessa história. Resgatar um pouco da nossa história, do centro histórico de Manaus, que ela se torne definitivamente o coração da cidade, onde as pessoas e os turistas, as pessoas que nos visitam também, consigam entender que Manaus tem um coração. E esse coração começa aqui pelo Largo São Sebastião, né? Aqui é um ponto de referência, é um ponto de visitação muito bonito, onde as pessoas vêm para conversar e admirar a beleza do centro histórico de Manaus. Isso é muito bom. E hoje a gente está tendo um casarão que está sendo reformado para poder atender a população, para poder mostrar um pouco da história e também projetos novos, projetos, grandes projetos para a população em geral. Isso, é justamente isso que a gente quer. Projetos novos, colocar a Casa JG da Rua Costa Azevedo, antiga Rua da Felicidade. Isso é à disposição de todos. A gente tem salas aqui embaixo, que vai servir para pessoas alugarem, fazer eventos, como preparação de coaches, bancos que queiram fazer treinamentos com seus funcionários, empresas que querem fazer lançamentos dos seus produtos, pessoas que queiram fazer seus aniversários, casamentos, datas especiais, numa casa, palestras, branchas, qualquer coisa, que esteja num ambiente super charmoso, super histórico da cidade de Manaus, bem em frente do Teatro Amazonas. No centro da cidade, no casarão. No centro da cidade, no casarão do Tempo Áureo da Borracha. Nós estamos também desenvolvendo um projeto muito bacana para os turistas, para eles terem uma experiência de estar numa casa do Tempo Áureo da Borracha. Isso tudo vai vir com o tempo. Então, eu volto a dizer que nada disso poderia ser realizado se não fosse investidores que acreditaram no meu projeto e abraçaram a ideia e estão comigo nessa caminhada. E assim, a gente não vai ficar só dessa. Então, a gente está tentando resgatar mais coisas pelo centro, que logo, logo todos vão ficar sabendo. Me ajuda um pouco a falar da história desse casarão. Um casarão que ele é do Tempo da Borracha, né? Eu acho que deve ser muito mais antigo do que em 1949. E é um casarão que, ao longo do tempo, já teve até repartições públicas aqui, mas que hoje ainda tem seus traços antigos. Praticamente, mais de 80% dele preservado na antiguidade. Verdade. A gente teve todo um cuidado de manter e resgatar tudo o que era original nessa casa. O que a gente pôde fazer, nós fizemos. Então, as pessoas que virão nos visitar vão observar que realmente a gente conseguiu fazer muita coisa. E a gente, assim, com muito prazer, muito carinho, né? A nossa cidade, os nossos amigos, nossos admiradores, os amantes do nosso centro histórico, logo, logo, consigam vir visitar a nossa casa, a JG Araújo. Olha, que legal. O mais gostoso dessa casa, que quando eu entrei... Sabe aquele piso de madeira, que quando você pisa assim, você se sente na antiguidade, você escuta aquele barulhinho assim, mas você não se sente assim. Será que vai cair? Não. Você se sente na antiguidade firme, assim. Estou entrando em uma casa antiga. E você já fica logo embabacado com as belezas, né? Desde os basculhantes, do piso, da porcelana antiga, da iluminação, das portas imponentes. Isso é muito gostoso. Você vê as salas amplas, todas elas, praticamente todas interligadas, uma na outra. Algo da antiguidade que você... E o que mais impressiona é o seguinte. Hoje você vai em qualquer lugarzinho, que não tem ar-condicionado, você já está morrendo de calor. E em uma casa dessa, com teto alto, com portas imponentes, é ventilada mesmo, fechada. Por mais que a casa tenha central de ar-condicionado, A gente vai tentar fazer com que a casa fique com todos os seus janelões abertos, né? Para que o ar circule, né? Porque realmente é muito ventilado. Quando você abre toda a casa, todas as janelas, todas as portas, nossa, é uma ventania só. E principalmente porque ela é um pouquinho alta, né? Então é essa cultura que a gente também vai querer fazer. Eu acho que o mais gostoso para um visitante é você entrar em uma casa dessa e ter aquela sensação de voltar no tempo. De estar vivendo como as pessoas que habitavam essa casa viviam naquela época, né? Você gostar um pouco do clima, você se embabacar com a beleza. Isso é mais gostoso, preservar um pouco da raiz da história dessa casa. É verdade. E esse é o nosso prazer, né? Devolver essa cidade, não 100% como era, mas 99% sim. Era assim, né? E a gente realmente espera ter correspondido, né? Com a expectativa de várias pessoas. Várias pessoas passam aqui pela frente e dizem, Nossa, quando é que vai abrir? Turistas querem entrar, porque tem a curiosidade. E assim, já já a gente já vai conseguir fazer isso tudo, vai convidar todo mundo, né? E deixar à disposição da cidade de Manaus essa joia rara que é a Casa J.G. Araújo. Olha, hoje vocês ficaram só com uma pequena prévia, tá? Logo, logo essa casa vai estar aberta para você fazer um brunch, fazer uma palhete, fazer um evento. Talvez para fazer uma visitação, você que gosta de história, porque quiser conhecer um pouco dessa história, da história dessa casa, né? Você também vai poder vir aqui logo, logo. Hoje foi só uma prévia, fique ligado que logo, logo isso vai estar aberto e é patrimônio cultural para as pessoas, não só que moram em Manaus, mas que querem conhecer um pouco da história de Manaus. Com certeza, e a gente está aqui para recebê-las. Vai, está com você aí no estúdio.